572 vagas no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Se você quiser gabaritar as 14 questões de informática que caem nessa prova, cola nesse vídeo comigo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou bater com você os principais pontos desse edital e, é claro, resolver questões da Banca Vunesp, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo buscar a sua aprovação no concurso do TJSP. Concurso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Edital publicado. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje, tem os principais pontos do edital e, necessariamente, questões da Banca Vunesp. Vamos aos detalhes. São 572 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário. Você precisa apenas do nível médio. Olha isso, meu aluno. A remuneração é de R$ 6.043. Se liga no calendário. As inscrições começam no dia 3 do 6 e vão até o dia 12 do 7. Provas marcadas para o dia 8 de setembro de 2024. Mas é claro que o meu aluno, sangue no zóio, vai ficar de olho na página da Banca Vunesp para qualquer possível modificação. Seja na data das provas ou até nas inscrições. Ah, professor, o meu concurso aí vai ser muito concorrido. Vai ser um perrengue passar nesse concurso. Tem problema não, meu aluno. São 572 vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou passar. Afinal de contas, palavra tem poder. E, sem demora, eu já apresento para você a primeira questão. Olha isso, meu aluno. Vunesp, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Uma planilha em elaboração pelo aplicativo Excel, integrante do pacote Office 365, em sua configuração padrão. Teve as suas células preenchidas, como mostradas na figura a seguir. É muito comum a Vunesp colocar uma planilha e, de acordo com ela, te fazer uma pergunta. Olha só, se a fórmula, aí você tem a fórmula aqui, for digitada na célula D5, qual será o valor obtido? É 10, 20, 30, 60 ou 90? O tio Paulo descasca esse abacaxi agora para você. Bom, confere, é esta média vezes a função maior apresentada. Então, olha só, a média de A2 até D2. Quais são os valores compreendidos de A2 até D2? São esses aqui, meu aluno. O 3, o 9, o 11 e o 17. De A2 até D2, você tem estes valores. 3 mais 9, mais 11, mais 17, esta soma equivale a 40. Agora a gente vai tirar a média. Quantos valores foram somados? 1, 2, 3, 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. Então, se liga, meu aluno, a primeira parte da questão, a função média tem como resposta 10. Observa que aqui agora eu tenho uma multiplicação. Então, vezes o resultado desta outra função. Na outra função, eu tenho a função maior. Localizar o maior valor de A1 até B2. Quais são os valores compreendidos de A1 até B2? Está aqui, o 1, o 3, o 3 de novo e o 9. É da coluna A até a coluna B, nas suas linhas 1 e 2. Portanto, são esses quatro valores. Agora vem o grande pulo do gato. Está vendo esse número 2 que está aqui no final? Ele indica que será localizado o segundo maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor é o 9. O segundo maior valor é o 3. Então, esta parte da função localiza o segundo maior valor de A1 até B2. Neste caso, o segundo maior é o valor 3. Aí ficou fácil. Informática é uma das matérias que mais elimina o candidato em concursos públicos no país. E no concurso do TJSP 2024 não será diferente. Eles vão colocar na prova aquilo que você sabe, de um jeito que você não está habituado a responder. Eu coloco à sua disposição os meus mais de 20 anos de experiência em concurso público. Sabe pra quê, meu aluno? Pra gente arrebentar com a Vunesp e ir buscar a sua vaga. Eu vou bater com você agora os pontos do edital de informática que você precisa estudar. Na sequência, tem mais questões pra você. Nem respira. Vem comigo. Confere então, meu aluno, o programa de informática que você tem que estudar são 14 questões decisivas na sua prova. Atenção, sistemas operacionais. O Windows 10 ou superior. O que isso significa? A gente tem que estudar o Windows 10 e o Windows 11 pra prova. Microsoft Word se liga muito na parte de atalhos de teclado, guias e guias, porque isso literalmente despenca na Vunesp. No Excel, você já percebeu. Fórmulas e funções são necessariamente fundamentais pra você ir pra prova. Correio eletrônico. Agora eu quero que você coloque um asterisco aqui pra mim no item número 5. Internet. Olha só. Navegação, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Meu aluno, isso aqui é o disfarce da matéria de internet e redes. É muito prudente você estudar os conceitos fundamentais de internet e também a matéria de rede. Assim você cerca bem a prova. Olha o item número 6, meu aluno. Microsoft Teams. Aqui no Microsoft Teams nós vamos estudar a parte de videoconferência. Se liga também que aqui nós vamos pro Cherry Point. Olha que é ponto fundamental da sua prova. E também no item número 7, estudar o OneDrive. Professor, no seu curso, todos esses itens são contemplados? Sim. Com teoria, questões complementares, questões da Banca Vunesp e simulados. Assim o aluno do tio Paulo vai pra lá pra buscar as 14 questões da prova. Antes da próxima questão, te convido também pra entrar no meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso de informática completinho pro concurso do TJSP. Com teoria, questões da Banca Vunesp e simulados. Vai encontrar também a dobradinha especial de português mais informática. No português, questões da Banca Vunesp com a feríssima professora Zezé Barino. A informática com teoria, questões e simulados. E o português é um curso de questões comentadas com a feríssima professora Zezé Barino. Agora olha que bacana. Promoção, hein? Válida até o dia 6 do 6. O meu curso até o dia 6 do 6 pra pagamento em PIX, ele é de R$117,00 por R$79,90, meu aluno. Até o dia 6 do 6 pra pagamento em PIX. E se você optar pela dobradinha especial de informática mais portuguesa em questões da Vunesp, é de R$180,00, olha só. Por R$99,90 para pagamento em PIX, por PIX, tá? Até o dia 6 do 6. Basta solicitar a chave por meio do WhatsApp da aprovação. DDD32-99907-1973. Vamos pra mais questões agora? Se liga, meu aluno. Próxima questão, Vunesp, Polícia Civil de São Paulo. Diz o seguinte, no Microsoft Word, em sua configuração padrão, assinar é a alternativa que indica quais páginas serão impressas em um documento de 10 páginas. Quando o usuário preenche o intervalo de impressão, com isso aqui, ó, 1 tracinho 10. Vai imprimir o quê? Dá 1 até a 9? Dá 1 até a 10? 1 e 10. Ó, importante, hein? 1 a 10 e 1 e 10 são diferentes. Evidentemente, 1 apenas ou apenas a página número 10? Vou te dar uma dica aqui, meu aluno. Quando você tem 1 tracinho 10, esse tracinho significa até. Ou seja, aqui serão impressas as páginas de 1 até 10. Se tivesse assim, ó, 1 ponto e vírgula 10, aí seria o E. A página 1 e a página 10 seriam impressas. Como na questão tá pedindo até 1, tracinho 10, serão impressas, no caso, as 10 páginas. Você pode cravar pra mim a letra B. Serão impressas as páginas de 1 a 10. Ou seja, as 10 páginas. Vunesp Polícia Civil de São Paulo, 2023. Resposta correta é a letra B. Questão número 3. Mas Vunesp Prefeitura de São José do Rio Preto, um assistente social, para ficar sabendo do que ocorre nas mediações entre tutores sobre sua responsabilidade, solicitou que todas as mensagens trocadas entre tutores e mediadores incluam o seu próprio e-mail do assistente social. Na mensagem a ser enviada. Tá aí a Vunesp enrolando na maior cara de pau. Olha só, de forma que os demais praticantes, participantes das trocas de e-mail, atenção, não saibam que ele, o assistente social, está recebendo as mensagens. Quer dizer, enrolou, 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 pra te perguntar o seguinte. Tem que mandar um e-mail pra um monte de gente, mas tem alguém que tem que ficar escondidinho. Para atender o descrito no enunciado. O e-mail do assistente social, aquele que tem que ficar escondido, deve ser adicionado em que campo? CCO, para, CC, anexo ou encaminhar. Chama sua atenção pra letra A. CCO significa cópia carbono oculta ou com cópia oculta. Quem estiver descrito neste campo não vai aparecer para os outros, beleza? Vunesp, Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo, questão número 3, resposta correta é a letra A. Para tudo. Eu quero que você coloque nos comentários dessa questão o que você tá achando delas. São difíceis ou são fáceis? Essa dica é importante pra eu saber as próximas que eu vou trazer pra você. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece, dá o joinha, faça inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do Tio Paulo postar um conteúdo novinho, você recebe aí uma notificação fresquinha. Nem respira. Vem comigo. Confere a próxima questão com o Tio Paulo agora. Vunesp, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, 2023. O armazenamento em nuvem é um modelo de computação que possibilita ao usuário armazenar e compartilhar dados e arquivos na internet por meio de um provedor de serviços em nuvem. Computação em nuvem é o fornecimento de serviços pela internet, que pode ser acessado por meio da internet pública ou de uma conexão de rede privada dedicada. Tá, enrolou de novo. O serviço de armazenamento em nuvem disponibilizado com o pacote Microsoft Office 365 é o... Aí é que é o ponto da questão. A Vunesp, às vezes, enrola muito pra te perguntar uma coisa muito simples. Ela tá dizendo o seguinte, a Microsoft tem um serviço de nuvem. Qual é o nome desse serviço? É Netplow, PowerPoint, OpenShift, OneDrive ou Google Drive? Eu chamo a sua atenção pras duas últimas alternativas, que são realmente serviços de nuvem. Olha só. O OneDrive é o serviço de armazenamento da Microsoft. Já o Google Drive é o serviço de armazenamento em nuvem do Google. Então pode cravar pra mim, meu aluno. Questão número 4. Vunesp, Tribunal de Justiça de São Paulo. Resposta correta é a letra D. O OneDrive é o do Microsoft Office 365. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno pro concurso do TJSP? Acesse o meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar os nossos produtos pra esse concurso. Nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. DDD 32 9907-1973 Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar uma das 572 vagas do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.